Ah não, diversas vezes não, não vou deixar você jogar com meu coração. Ah não, diversas vezes não, não vou deixar você jogar com meu coração. Olá, bem-vindos à Sonora. Eu sou a Roseli Máximo e estou aqui com a Adriana Relui para mais um Meia Hora Sonora. Hoje nós vamos conversar com César Alain, cantor e compositor carioca que escolheu a França para viver e por lá tem espalhado a música e a cultura brasileira. César tem três CDs e um DVD gravado, já participou de vários festivais e criou a Associação Cores Vivas para ensinar português, danças brasileiras e capoeira. Primeiro só em Lyon, onde mora, e depois apresentado em eventos por toda a Europa. César Alain se dedica agora a seu novo projeto Posto 9, também com a mesma ideia de disseminar a cultura brasileira. E vai contar para a gente agora os bastidores de toda essa trajetória dele. Olá, César. Bem-vindo à Sonora. Tudo bem? Olá, tudo bom? Bem-vindo à Sonora, César. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado à Sonora de ter sido convidado para ir para essa entrevista aqui. Que bom, seja muito bem-vindo. Você começou aos oito anos com o piano. Sim. Foi para desestressar como queriam seus pais. Aí depois entrou o violão. Afinal, como é que entrou a música na tua vida? A música sempre teve na minha vida. Na minha casa sempre se ouviu música. Já vem de berço, vamos dizer assim. E depois, aí esse negócio de piano, porque era aquela coisa mais acadêmica. Comecei a estudar piano. Mas o piano é difícil você levar para um camping, né? Levar para uma saída de escola. E o violão está sempre ali. É um instrumento nômade. E aí eu falei, eu acho que eu quero aprender violão. E comecei a aprender violão com 14 anos por aí. E aí nunca mais me separei do violão. É, e eu vi na sua história, César, que você tinha sempre uma inquietação política, né? Uma busca de justiça social, assim. Você chegou a fazer faculdade de administração, não é isso? E aí lá você já tinha a música como uma forma, encontrou já de externar essa veia política. Você acha que os nossos músicos, que tanto sofreram na época da ditadura, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton, Buarque, você sente uma influência muito grande deles na sua música? Muito, muito, muito. Eles foram meus... Se eu faço música hoje, eles são das grandes influências para mim. Eu quero começar primeiro por Vinícius de Moraes e Toquinho. Foi por ali que realmente eu me apaixonei completamente pela música brasileira. Independentemente de ser bossa nova, samba ou seja lá o que for, não tinha nome para mim aquela coisa. Eu ouvi aquilo e gostei. E queria aprender a tocar violão, e cantar e fazer poesias como Vinícius, claro, botando toda a proporção de lado, do grande Vinícius. E fui muito, muitos concertos do Rio Centro, no primeiro de maio. Saía da escola, se chamava-se Científico na época. Eu saía de lá e ia para a Barra da Tijuca, para Jacarepaguá, para assistir o show desses caras. Aí lá eu vi Chico, Djavan, Paulinho da Viola. Ainda não tinha muito essa veia musical, de conhecer as pessoas. Então eu ia lá e adorava, passava o momento. Só que você ainda teve uma entrada formal, pela faculdade, achou que ali seria o caminho da profissão. Tornar músico não foi uma decisão tão fácil. Conta para a gente, você saiu para um ano sabático, acho que é assim que começou. Em 84 você vai para a Europa, e daí a música entrou de vez. Fala como foi isso aí, César. Eu estava na UFRJ. Logo, logo teve uma proposta de entrar, ingressar em uma empresa de auditoria. E eu fiz toda a seleção, todas aquelas coisas, teste psicotécnico, tudo aquilo e passei. Entrei para essa empresa e trabalhei lá um ano e meio, dois anos depois. E eu não me sentia muito... Aquele aquário não era o meu. E eu fui convidado para trabalhar em outra empresa, que não tinha nada a ver com consultoria nem auditoria. Era uma empresa também americana. E eu já fazia música, já ia tocar em bar, fazer da canja, e ver os caras tocando. Daí eu falei, eu quero ser músico mesmo, eu não quero... Essa vida para mim, de morrer com um infarto aos 50 anos, eu não estou afim, não. E saí dali, e vim para a França, vim para a Europa, passar o ano rodando aqui a Europa toda, de mochila nas costas, pedindo carona, dormindo onde dava. E quando voltei para o Brasil, um ano depois, em 85, eu falei, lá em casa, eu quero ser músico mesmo. E aí, em 85, o Brizola era governador do Rio de Janeiro e o Darcy Ribeiro era o secretário de Cultura. E eu falei, eu quero trabalhar junto com o CIEP, junto com as crianças em dificuldades e tudo mais. E a minha amiga falou, você tem que ter uma formação, tem que mostrar alguma coisa. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou tentar. E até então, eu não tinha feito nenhuma escola de música. Aí, eu entrei para a ProArte, ali na Rua Alice, lá no Rio de Janeiro. E estudei também na Afonso Pena, para fazer teatro. E foi assim que eu comecei a minha carreira e comecei a tocar em barzinho. Eu não consegui ingressar nesse projeto, no CIEP, porque logo depois, em 86, vieram as eleições estaduais. E quem passou foi um cara que falou que ia terminar com a violência no Rio de Janeiro em seis meses. Esse cara chama-se Moreira Franco. O pessoal acreditou e vota nele. Então, todo mundo que fala que vai terminar com a violência em pouco tempo, ou a corrupção em pouco tempo, tome cuidado. E confiem. Tome cuidado, porque não é verdade. A coisa é muito mais, o buraco é muito mais embaixo. Então, ali, eu comecei a já falar, bom, acho que eu vou sair do Brasil. E aí, eu me inscrevi numa escola de música aqui na França, e vim morar na França em 87. E morando na França, eu comecei a estudar música, fazer essas coisas todas, e fazer meu trabalho de músico brasileiro, tocando a música que eu sabia tocar. E de lá pra cá, sempre foi assim. Aí comecei a compor, já tinha composições, mas aí comecei realmente a fazer um trabalho mais sério em composição. E aí foi isso. E eu tô nessa até hoje. Mas você também fez teatro. Por que você decidiu fazer teatro? Porque eu achava que aquilo era uma coisa natural, ter uma relação com o palco, saber falar com as pessoas, ter uma elocução, ficar à vontade em cima de um palco pra falar e mexer, não achar que os meus braços eram demais, as minhas mãos eram demais. Presença, né? É, sentir à vontade. Porque parece que não, mas muitos de nós, músicos, somos tímidos. O teatro, ele só ajuda a esconder essa timidez. Só isso. Mas nós somos tímidos. Quando eu tô com o violão, eu estou eu, o violão e o público. Você tem uma proteção ali, né? Quando eu toco sem violão, quando eu toco sem violão, eu fico sem saber o que fazer com o microfone. Eu não sei se eu pego o microfone, se eu não pego, se eu, sabe? E essas coisas se trabalham. O teatro ajudou, né? Verdade. O teatro ajudou bastante. Qual foi o seu público quando você começou a tocar na noite? Quando eu voltei pro Brasil, o meu primeiro emprego foi num bar, que era uma pizzaria, na Rua das Laranjeiras, chamado Curtiço, que é em frente à escola franco-brasileira, por incrível que pareça, né? E depois eu tocava. Eu tocava ali e tocava também num bar, que não existe mais, no Juca. E foi assim. Aí depois comecei, aí depois toquei no Marina, no Hotel Marina. E a vida foi levando assim. Aí toca no bar. Barzinho. O meu público era um público de bar. E ali foi minha grande escola. É uma... Acho que é uma boa escola pra vários músicos, né, César? Vários que começaram ali. Mas olha só, você muda, né? Quando você chega na França, eu li na sua biografia uma coisa interessante que você falou, que quando chegou na França, muita gente pensava que Al Jarreu, Stan Guedes, eram brasileiros. Não conheciam Tom Jobim. E pra ele, Chico Buarque era só a música dos sueptos. Verdade. Como é que foi pra você tocar na França? Como é que você conseguiu mudar um pouco essa... Assim, mostrar pra eles que música brasileira não é isso, exatamente. Quer dizer, que Stan Guedes não é brasileiro. É. Eu não falava nada. Às vezes, quando eu tava em conversa um pouco mais pessoal, informal, falavam isso. Eu falei, não, espera aí, Stan Guedes não é brasileiro. Stan Guedes fez um projeto na época quando os meninos da Bossa Nova foram pros Estados Unidos e houve uma provocação de produção pra fazer um disco com o Tom Jobim, João Gilberto e a Strude cantou também e o Stan Guedes tava ali. A gente sabendo Chega de Saudade. Eu achei aquilo ótimo, esse livro é ótimo, Chega de Saudade. Tem uma frase que o João Gilberto diz pro Tom Jobim, eu não vou tocar com esse cara, não. Por quê? Porque esse cara toca o saxofone pensando que o microfone é surdo. Toca forte, alto demais. e foi um disco que lançou a Bossa Nova no mundo. Bom, enfim, aí a tua pergunta é como foi? Eu comecei pelo caminho das pessoas, eu comecei a tocar Bossa Nova como Água de Bebê, tudo isso, tocava Água de Bebê, tocava, como Al Jarrô cantava, gravou aquela música do Jorge Ben, Jorge Ben, Jorge, mais que nada, cantava, cantava tudo isso. Tudo nos bares, bistrôs, bares na França. entrou, aí depois comecei a fazer pequenos festivais em Lyon e nas Redondezas. E aí comecei a botar as minhas músicas, tocar Gilberto Gil, Gilberto Gil só tinha uma música conhecida aqui que era Toda Menina Baiana. E até hoje, se você toca essa música aqui, o público levanta. É mesmo, que interessante. O Gil, ele botou essa música realmente, então tem aqui na França, para o público leigo, é Toda Menina Baiana, Essa Moça Tá Diferente, mais que nada, mais que nada. Essas três músicas são as mais fortes. Aí o Fio Maravilha também entra depois. A partir de 1988, você criou o grupo Cores Vivas. Sim. Fala do grupo para a gente, o que vocês criaram, quanto tempo vocês ficaram juntos? O Cores Vivas foi assim uma... Eu conheci o Damil Tolviana tocando num restaurante brasileiro aqui, em 87. E eu achei esse cara fantástico. Ele estava tocando uma bateria toda quebrada, mas fazendo um som fantástico. Aí fui falar com ele, eu falei, pô, você toca... Eu tinha acabado de chegar na França. Eu falei, você toca pra caramba, queria tocar com você. Aí ele falou, a gente conversa daqui a pouco. Aí começamos a tocar e depois eu conheci um baixista chileno chamado Cristian Dias, que ele tocava baixo já desde sempre, mas estudava no conservatório pra fazer música clássica e contrabaixo. E aí foi assim, começamos a tocar junto e aí a gente fez de Lyon pra baixo, nós fizemos tudo. Tocamos em todos os lugares, todos os lugares, festival, bar, estação de inverno, de desqui, Saint-Tropez, tudo isso a gente fez. Toda a França, La Provence, que o Jason dizia, fizemos tudo isso. A França conheceu Cores Vivas, a França conheceu Cores Vivas e Cores Vivas é o título da música de Gilberto Gil. Gil, é. Mas você também colocou as músicas autorais pra tocar no grupo? Sim, sim, eu misturava, sempre misturo, sempre misturo, até hoje, como eu sempre ponho, porque aqui é muito difícil, você tem que captar o público de uma certa maneira, ele tem que conhecer alguma coisa. E aí eu boto as minhas músicas e até em disco eu faço assim, sempre músicas de outras pessoas. César, mas o Cores Vivas virou uma associação, você criou uma associação, não era só um grupo de música. Conta como é que funcionou essa associação, você falou que dava aula de português, de danças brasileiras, capoeira, foi aí que você começou a disseminar capoeira também, por aí? Na verdade, aqui não tinha muita coisa brasileira quando eu cheguei. Hoje, em Lyon, qualquer lugar, todo mundo conhece o Brasil, mas quando eu cheguei, era aquela coisa, Al Jarrô e Stan Gatts são brasileiros e eles não conheciam nada além do carnaval do Rio de Janeiro. E aí eu falei, poxa, tem que fazer uma coisa diferente aqui, tem que criar alguma coisa, tem um restaurante brasileiro, mas tem que ter outras coisas. E outra coisa também da associação, que é uma pessoa jurídica, e eu precisava disso para vender shows que às vezes não dá. Quando você vai tocar num festival, você vai tocar num lugar que te pedem uma fatura, você é obrigado a ter uma pessoa jurídica. Então a associação me ajudou a isso. E pouco a pouco eu fui convidado para participar da Bienal da Dança. Primeiro foi em 94, depois em 96. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dar aula de português, vamos dar aula de dança, de samba. E eu sempre quis fazer capoeira, sempre. Falei, pô, eu quero fazer capoeira, tem que arrumar um jeito de fazer capoeira, tem que trazer a montanha para Lyon. E aí eu conheci, por sorte, em 96, um mestre de capoeira do grupo Senzala, chamado Mestre do Sorriso, e ele falou, eu topo essa parada com você, vamos fazer alguma coisa em Lyon. Ele morava em Montpellier, a 300 quilômetros de Lyon, ao sul. Eu falei, então vamos lá, vamos bancar essa parada. E a gente fazia, ele subia uma vez por mês, ficava um final de semana aqui em Lyon, dando oficinas de capoeira. E a capoeira está rodando Lyon inteiro, o mundo inteiro. Que legal! E a gente vai, estamos formando alunos franceses, mestres de capoeira. E você pretende trazer esses alunos? Se as condições sanitárias permitirem, a gente vai estar aí no Brasil em julho de 2021. A gente vai fazer uma bagunça total aí no Rio de Janeiro. Sempre acontece, esse festival sempre acontece. Não é o primeiro festival. Esse vai ter alunos que estão se formando, alunos franceses que estão se formando mestres. E isso, para mim, é uma satisfação enorme. E foi um cara que acreditou nesse projeto, que é o Mestre Sorriso, que hoje é meu irmão, meu amigo, e o Grupo Senzala inteiro que acreditou nesse projeto também, que a gente tem sempre um. Que não foi só uma pessoa. Vêm muitas pessoas aqui em Lyon para os eventos que a gente organiza. Em 2000, eu sentia que eu tinha limites para capoeira, para ensinar a capoeira, porque meu trabalho era músico. Então, eu era mais aluno do que professor. E chegou aqui, na época, professor, que é o professor Chão, do Grupo Senzala também, de Niterói. E ele começou esse trabalho em 2000. E hoje em dia, ele tem um trabalho maravilhoso aqui em Lyon, que está dando aula também, está formando alunos. E a gente está fazendo as coisas legais aqui em Lyon. Nossa, muito interessante. Você sempre colocou a cultura brasileira bem em evidência aí na França, né? Sempre. Tessa, vamos voltar um pouquinho para falar do seu CD. Você produziu o CD Música Negra. Foi aí uma época que você foi convidado para compor uma música lá para o grupo Biller Bunny, não sei se é assim que fala. E depois você levou esse disco para turnês e tal. Fala do disco. Música Negra foi seu primeiro CD lançado. Foi, foi. Antes teve uma... Antes de existir o CD, o compacto, a gente tinha um vinil, né? Mas o vinil era caro. Aí eu fiz uma cassete. Eu gravei no estúdio uma cassete com o grupo Cores Vivas e alguns convidados. Fiz uma cassete com as minhas composições. E mais tarde, em 96, eu estava gravando o meu disco e eu já tinha feito vários concertos em eventos de Vila Urbana. É uma cidadezinha... É quase um bairro de Lyon, sabe? É como se você... Como se você está em Botafogo e você vai para a glória. É exatamente isso. Então lá eu tocava muito e foi lá que eu desenvolvi... Lá que eu comecei a fazer os primeiros embriões dos meus projetos de capoeira, de samba, de dança e tudo mais. E o disco, em 96... Então as pessoas me conheciam, as pessoas da cidade que trabalhavam com a cultura me conheciam. E eu estava lá no estúdio gravando e chegam duas pessoas e falam assim, olha, em 96, Vila Urbana vai participar do desfile da Bienal da Dança. Que foi o primeiro desfile que teve. A Bienal da Dança já existia há muito tempo. Mas o primeiro desfile que teve foi em 96. Então eu falei, o que tem que fazer? Você tem que compor uma música e a gente vai bancar tudo e você vai desfilar com a galera cantando. Aí eu desfilei, tá bom, tá legal, vamos fazer isso aí. Aceitei a parada. Nessa época, então eu gravei o disco, com música negra e nesse mesmo embalo de Bienal da Dança acontecendo várias coisas brasileiras aqui, veio... Foi a Imperatriz Leopoldinense nesse ano que foi campeã do Carnaval e ela veio fazer a abertura do desfile. Tinha um grupo também muito legal que é a Bahia. Aliás, alguns dos integrantes desse grupo ficaram aqui em Lyon. E eu comecei a fazer shows pela Bienal que tinha uma visibilidade como eu tinha feito a música e ver a televisão e tudo mais. Aí começou, comecei a rodar com o disco desse jeito. Quando a coisa tá em movimento tem uma bola que vai crescendo. Aí foi mais pra longe e festivais próximos mais distantes e sendo chamado sem qualquer esforço. E aí em 2001 você volta pra Paris. Eu vou pra Paris. Não, porque você já tinha ido não antes pra... Não, eu ia sempre tocar lá. Ia pra fechar o bar. Eu ia, tocava. Não, e tinha um bar que tornou uma coisa muito interessante. É um bar um pouquinho maior do que o Bip Bip. A gente podia entrar e sentar. E tinha um palquinho, o barzinho era daquele tamaninho. e os músicos de MPB principalmente se reuniam lá. Então sempre que eu ia tocar lá a galera tava toda reunida. E músicos interessantes. Na época tinha até o Raimundo Sodré que vinha que morava em Paris. Olha, que bacana! Não, é Nazaré Pereira Les Etuala ia pra Paris tocava e voltava. Mas em 2001 eu decidi ver outra coisa ver realmente o que era feito Paris. e voltei a tocar nesse bar e lá tinha um produtor da Universal que me viu e falou vamos gravar um disco? Falei, vamos. E pronto, vamos lá. Beleza. E gravei o disco Trembala. Trembala o Trembala então é de 2002 que você lança o Trembala, é isso? Isso, acho que é isso aí. E aí o Trembala você também fez turnê com ele? Você viajou com o Trembala? Bastante. Trembala nessa época eu fui bem longe fui a Mayotte Mayotte é uma ilha francesa que faz parte do arquipélago das Comoras perto de Madagascar da Ilha da Reunião Madagascar por ali então fui bem longe aí toquei lá toquei em Dubai também muita turminha na Europa a ficha técnica qual é Cedra? Quem que tocava com você? Músicos franceses? E brasileiros eu botei muita gente nesse disco eu botei muita gente eu tive assim um check em branco eu falei olha se eu for fazer um disco eu quero fazer um disco pra mim eu já conhecia um cara que era um super super diretor de estúdio que era o Christian Lachnal que trabalhou com um cara conhecido aqui na França chamado Patrick Bruella que gravou Carrapicho gravou uns boy bands que ele trazia pra França e gravava muito essas coisas também como The Fame da francesa e ele era realmente bom aí eu falei eu quero gravar com esse cara pode gravar e os músicos eu falei o músico pra você ter uma ideia tem uns tem dois baixistas no disco Josué Domingues e Natalino Neto tem músico cubano a formação qual era baixo bateria dependia da música dependia da música a gente fez a bateria tinha coisa com percussão só percussão e você no violão sopro eu só só toco violão e mal não mas você no violão sim gravei violão no CD aí tinha tinha sopro tinha a galera do sopro tinha o Cacau que já tocou com o Herbento Pascoal que mora em Paris ainda tinha uma galera boa muita gente boa Daniel Mila francês Quintacordeon você tem vários ritmos aliás eu queria chamar a atenção pra uma que eu ouvi que eu adorei a letra que é Enquanto a Neve Cai eu acho que mostra pra mim um pouco assim acho que você tá bem aí mas você sente falta do Brasil você fala que vai voltar pro Carnaval vai trazer os amigos que são burgueses que não estão acostumados a comer com a mão vai botar capirinha pra todo mundo Mari Juana fazer uma grande festa reservar uma rede na praia de Araruama você ainda quer trazer esse pessoal pra cá na praia de Araruama? sempre sempre eu sou eu sou quando eu saí do Brasil eu vi quão grande é o Brasil e quão maravilhoso é essa cultura e é esse povo eu ainda não eu não sou desses brasileiros que ficam falando que Brasil é horrível que o brasileiro não é nada eu sou apaixonado pelo meu país e pelo meu povo e sempre e eu quando vou ao Brasil eu vou em todo lugar em todo lugar é eu não tenho esse problema de ah ali eu não vou porque não sei não nunca tive nenhum problema de subir morro descer morro de ir pra subúrbio de trem pra Portela nunca voltar a pé do Leblon até o Maitá porque às três horas da manhã de porra porque eu não consegui nenhum táxi César é uma delícia ver esse movimento que você faz quando você tá aqui no Rio de Janeiro porque a gente tem vontade de ir no vácuo né vamos acompanhar ele vamos embora pois é quando a gente gosta e o Rio de Janeiro é o meu aquário é o lugar que eu o pessoal fala assim você é carioca eu falei sou carioca dos piores amo de morrer o Rio de Janeiro um tempo atrás eu fui ver um um grupo cubano e tinha um um vocalista acho que era o vocalista o cantava já era um senhor de sessenta e tantos anos e eles a gente tava sentado conversando e ele falou a música brasileira cubano hein a música brasileira é a melhor música do mundo eu falei tá certo você cubano falando isso que brasileiro músico brasileiro idolatra a música cubana os ritmos e tudo mais porque a gente conhece mal os nossos ritmos também isso é uma grande verdade e eu falei por que que a música brasileira é a melhor música do mundo ele falou porque essa música ela tem melodia bonita ritmo bonito harmonia bonita e poesia bonita você reunir essas quatro coisas numa música não é fácil quem é músico sabe que não é então eu falei é verdade é verdade e por isso que eu sou fã da minha música da música brasileira e por isso que eu tento divulgar a cultura brasileira aqui César em 2007 você e seu violão deram o conto do recado e levaram a bossa nova bem próximo ao público você ficou bem próximo ao público através da bossa nova daí surgiu o CD Ego esse que eu tenho aqui que já ouvi mais dele então fala dele pra nós Ego Ego eu fiz tudo fiz tudo tudo gravei gravei aqui em casa tocando violão cantando escrevendo as músicas eu queria isso eu queria fazer um show o Ego nasceu de um show que eu fiz antes eu fiz um show violão e voz no anfiteatro do teatro municipal daqui de Lyon e foi super legal eu não tocava só música minha eu toquei muita bossa nova de tom e tudo mais e aí eu falei pô eu quero fazer um disco assim pra pra fazer turnês assim violão e voz que não é fácil não é muito fácil você entrar num palco só com teu violão diante de um público e pra mim não foi pra mim tem gente que consegue fazer facilmente pra mim não foi tocar em barzinho e chegar com o violão é uma coisa você chegar num num palco e falar dar conta do recado e dizer boa noite e do começo ao fim a galera tá te olhando e te ouvindo mas eu fiz eu banquei essa parada também fiz o disco com as minhas limitações de técnico de som mas fiz e aí eu rodei também bastante fiz bastante shows fui até fiz um show bacana na Sicília que eu gostei muito desse show no verão lá no sul da Itália você sempre bota uma música em francês né ou pelo menos o título lá no Trembala você tem uma e aqui tô vendo que você tem uma também em francês você canta em francês? você coloca sempre uma música em francês no disco? é eu boto sempre dá uma prestigiada é dá uma piscadela de olho né pro francês e eu boto músicas por exemplo no Trembala a música em francês que tá no Trembala é minha letra e música Sonec in Chanson que a tradução é é é somente uma canção que fala que fala do Rio de Janeiro porque o francês o europeu quem você quiser quando você fala de Rio de Janeiro as pessoas eu sou do Rio de Janeiro as pessoas falam uau uau você é do Rio de Janeiro o que você tá fazendo aqui? todo mundo acha que o Rio de Janeiro é o que é maravilhoso com toda aquela coisa né do inferno de Dante cidade maravilha purgatório da beleza e do caos e aí eu fiz essa música porque o francês fazia tudo que era bonito no Rio de Janeiro eu falava poxa as mulheres são bonitas fazem o verão o sol é o verão o ano todo mas não pode esquecer de uma coisa tem gente dormindo na rua você sempre dá seu recado tem gente dormindo na rua aí no final eu falo desculpa é somente uma fotografia que amarelou um pouco demais nesse CDE você faz homenagem a Joana sua filha a música Joana francesa sim sim Chico Buarque me ajudou bastante pegar uma música do Chico pra homenagear uma pessoa é quase garantia de ganhar alguma coisa então eu peguei Joana francesa que adoro e fiz também e botei também uma música do Michele Ogrão chamada Lemulando Monqueur eu adoro essa música aí eu falei essa música eu vou gravar aí eu gravei Lemulando Monqueur César como é que você está agora? pandemia chegou interrompeu alguns projetos o que você está inventando na pandemia? a gente inventa agora na hora que eu estou te falando as coisas mudaram primeiro abriu o lockdown a gente podia sair podia entrar em lugares sair viver normalmente tomando cuidado com o que chamam aqui a barreira sanitária gestos gestos de barreira não beijar evitar apertar a mão todas essas coisas que eu acho que no Brasil já está rolando se vocês estão saindo mas não estão saindo ainda eu saio trabalha? claramente pois é quem trabalha pode sair mas aqui aqui a gente sai o que acontece ou você atualmente se você vai fazer um show numa sala primeiramente você tem que se você tiver mais de 10 pessoas na sala todo mundo tem que estar de máscara e de qualquer maneira a sala vai ser dividida em dois então se você tem uma sala de 100 lugares 200 lugares uma sala de 200 lugares você vai só poder vender 100 lugares você vai ter que intercalar o público assim e muitos mano vários shows meus agora em setembro já foram cancelados em setembro então o que eu estou fazendo é produzindo estou produzindo uma cantora agora brasileira uma menina nova e estou montando um projeto para mim para o meu prazer pessoal porque eu não sou chorão mas eu estou montando um projeto de violão violino e pandeiro repertório de choro ai que bom todo seu autoral não tudo dos choros tradicionais xinguinha ah legal porque também o pessoal precisa conhecer acho que já deve conhecer mais mas tem uma discografia e uma produção enorme que acho que ninguém conhece nem no Brasil se conhece muito não no Brasil agora tem uma garotada nova tem um pessoal bom no Brasil inteiro que está fazendo um trabalho muito legal em volta do choro sim aquela galera que está saindo da escola de música Unirio e tudo mais que estão fazendo choro e samba muito bem essa galera de 30 e poucos anos quando eu vou no Rio eu fico de boca aberta vendo essa galera tocar é muito legal olha aqui eu ia propor de a gente ouvir um pouquinho a música enquanto a neve cai só para a gente terminar ouvindo um pouco do César vou botar aqui vamos ouvir? vamos lá deixa eu botar ela aqui peraí e sem o calor de lá não dá não quero aquela sacanagem com amigos tomando cerveja eu quero ouvir um choro bom no bonde de Santa Tereza eu quero ser o mais careta de todos da televisão eu quero ver o Fluminense jogando com o grande Mengão quero sim a todos meus amigos aqueles que ficam eu deixo um beijo um abraço é final depois de tanto tempo vivendo aqui eu vou pra casa pra brincar o carnaval mas guarde sempre dentro dos seus corações dentro do meu eu carrego vocês por todos os amores e outras razões o tempo passa eu não esqueço o francês mesmo desse pessoal tamborguês que nem sabe comer com a mão lá em casa vai ter só pra eles um peixe pimenta e pirão depois de toda caipirinha no colo da marijoana eu vou lhes reservar uma rede na praia de Copacabana pode vir quero aquela sacanagem com amigos tomando cerveja eu quero ver um choro bom num bonde de Santa Tereza eu quero ser o mais careta de todos da televisão eu quero ver o Fluminense jogando com o grande Mengão quero sim a todos meus amigos aqueles que ficam eu deixo um beijo um abraço é final depois de tanto tempo vivendo aqui eu vou pra casa pra brincar o carnaval mas guarde sempre dentro dos seus corações dentro do meu eu carrego vocês por todos os amores e outras razões o tempo passa eu não esqueço vocês vejo esse pessoal tamborguês que nem sabe comer com a mão lá em casa vai ter só pra eles um peixe pimenta e pirão depois de toda caipirinha no colo da marijoana eu vou lhes reservar uma rede na praia de Araruama pode vir pode vir pode vir yeah yeah muito massa é bem a cara do Rio né muito bom o bonde de Santa Tereza que é aquela marca do Rio de Janeiro cerveja é isso espero que a gente possa voltar logo aos shows presenciais e que você venha ao Rio pegar o bonde de Santa Tereza e pra praia de Araruama de Copacabana e que a gente possa pro barzinho do Leblon todas as praias todos os bares todos todos e que a gente possa te acompanhar e te encontrar pessoalmente tá bom? eu quero agradecer muito a proposta de fazer essa entrevista com vocês esse programa muito legal muito à vontade e muita vontade mesmo fazendo isso com vocês que bom e eu desejo a vocês uma boa continuação cheia de luz pra vocês todos obrigada César obrigada César obrigada nossos ouvintes fiquem com a gente se inscrevam no canal e apertem o sininho pra receber as novidades tchau, tchau Sonora para quem curte música e seus bastidores Música 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 Música